só pra passar, só pra se proteger, por enquanto né, até procurar uma ovelha, pegar mais dois lá, meu deus vem 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 esse aqui é tudo aí pra não morrer tá, caraca, mas é que esse aqui já era uma coisa velha Fala galera tudo bem com vocês, hoje estamos aqui no Minecraft novamente, eu tive um problema pra soltar o vídeo certo, e não tinha como gravar e nem mandar pro youtube, porque teve uma falta de energia e essa falta de energia tem um probleminha e não consegui, a internet ainda tinha caído, danificou a internet então estamos aqui já então bora lá, deixa eu colocar aqui o negócio aqui, eu fui procurar algumas coisas, consegui pegar mais uma lã acho que tá faltando mais uma lã branca, se eu tô com uma cinza e uma branca né ok deixa eu colocar aqui e é isso tio eu tenho aqui eu tenho aqui vou fazer um pouquinho de carvão vegetal vou colocar isso aqui pra então até de noite hoje a gente vai fazer a plantação então espera aí eu vou fazer mais o que aqui essa comida essa comida pra nós deixa eu baixar aqui o som do jogo tá alto então a gente já tem aqui mesmo que eu quero então gente vai tá aqui né fazendo carne e quando ficar de dia eu vou voltar certo então é isso pronto gente voltei é veja só vocês podem ver que apareceu uma ovelha ah já vi outra ali fica essa ovelha aí finalmente eu vou fazer deixa eu aumentar um pouquinho aqui deixa eu aumentar um pouquinho aqui pronto iremos fazer a a cama para dormir para não se preocupar mais ficar esperando é é de amanhecer ok vamos lá finalmente nossa senhora esperei muito por esse dia pronto serviço concluído é é é eu vou tentar com fome agora o que a gente vai fazer eu vou fazer querer fazer eita eu vou querer fazer a plantação mas para fazer a plantação precisa ter cerca então o principal que eu vou querer fazer agora é cerca certo só que eu vou pegar todo tipo de madeira que der para fazer cerca aí depois eu ajusto o negócio eu estou sem machado pelo que eu vi deixa eu ver é esse mesmo aí eu fiz aí eu fiz no último vídeo vocês é comentar é comentar não vocês votaram na votação que eu coloquei no negócio que tem lá no youtube do vídeo e gente outra coisa que antes para falar eu eu deixei o histórico do minecraft ali aberto certo aí ficou de dia eu nem percebi que eu fui fazer um negócio nem percebi enfim é e vocês votaram que vocês queriam vídeo minecraft todos os dias sim eu vou fazer isso vou dar o meu melhor para fazer isso mas sempre tem o mas é não vai ser todo dia como assim segunda a sexta vai ter vídeo minecraft só segunda a sexta entendeu porque assim dá para fazer de boa sem problema e eu posso adiantar os vídeos cinco vídeos em um dia só no sábado um exemplo entendeu para chegar no dia e vocês terem é vídeo normal é então vídeo minecraft vai ser de segunda a sexta tá certo tem um tem um não precisa que não sei se ali é um creep nem perceber então qual o problema é vai adiantar muita coisa né mas é muita gente gosta assim né então vai ser assim mesmo vai ser assim mesmo tem madeira aqui não vai ser muito grande não eita pior essa parte aqui precisa fazer graveto dessa pior parte que tem tem para fazer 11 ou não 33 perfeito da forma que eu queria vou olhar para aqui para ver se não tem um creep aqui o creep ele me exploda ele me exploda ah aquele zumbi ó gente da água a miserável que não vai ficar aí foi eu pensando que era um creep mas o que né não era um creep é o zumbi da água ele só fica na água pelo que eu sei né nessa atualização aquática eita tem uma coisa tem um problema que eu percebi agora que eu vou ter que fazer é a gente vai ter que fazer nossa produção aqui porque é eu não estou com o balder entendeu então a gente vai ter que fazer nossa produção aqui tem um cara passando agora fazendo zoada gente vocês vão estar escutando mas eu vou adiantar o vídeo aqui em vocês aqui vocês para vocês escutarem muita coisa mas se não for necessário não adianto não tá gente então vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? O bicho é muito esperto. Vocês viram agora esse negócio que eu vi? Vem ali, ó. Vem, filho. Vem, vem. Porque já te vi já. Não tem graça mais, não. Tô se escondendo. A misera vem tronto debaixo da água. Ele tá aqui, ó. Aqui não tem como ver, né? Ai, porra. Tem um zumbi aí embaixo. Tem um negócio que tá feio aqui. Quero fazer o negócio, mas o bicho não deixa, gente. Mas se eu morrer aqui, eu vou sentir tanta raiva. Nossa Senhora. Principalmente esse creep que eu vou sentir raiva mesmo. Engraçado, né? A gente morre... Eu sei que é um mob, mas... Poxa, mob também podia morrer, né? Na água. Tá lá no fundo. Que droga. Ai, que droga. Não, não trouxe. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Uma coisa de pão. Só pra... Disfarçar. Pra ver como vai ficar, tá gente? Porque eu preciso de balda pra fazer a plantação da forma que eu quero. Poxa, era pra ter matado aquele zumbi, véi. Ele desapareceu. Desapareceu um caramba. Se eu colocar meu... Meu pé dentro da água. Meus pés quadrados. Ele vai aparecer. A gente tem um cavalo. A gente for pescar. Ele já tem um cavalo. Eu tenho um zumbi, eu tô pegando fogo. Acho que é ele. Acho que eu não vou, né? Ok, peraí. Tô tendo um burro aqui, né? Desapareceu. Pronto. Começou a chover. Perdeu a situação. Toda vez que eu passo, eu penso que isso é uma vaca que eu tô pegando fogo. Eu acho que é um cavalo. Eu queria matar aquele zumbi, véi. Vocês viram, né? Na imagem. Na imagem do vídeo. Porra, deixa eu ir. Ah, eu vou matar agora essas duas ovelhas. Uma delas ficar aqui. Ah, já sei o que eu vou fazer, gente. Tive uma boa ideia. Eu vou fazer tipo uma fazendinha aqui, só pra guardar as ovelhas. Gente, que mata-gata. Tá pior do que a escola que eu estudo, na moral. Por enquanto, eu vou ficar assim. O tempo é euro. Deixa eu ver o que eu vou fazer, com licença. Fechar a porta, não confirma com esse negócio, não. Meniné, foi só pra fechar uma porta. Vai e solta. Pronto. Pra fazer uma porta, como que eu não lembro mais? Apesar dessa madeira. Não tem, não tem? Tem. Vai ficar diferente depois. Não tá de noite, não é? Realmente, tá de noite, não. Eu acho que ela justiça, deixa eu ver aqui, se... Vou pegar, pera aí, acho que é pegando isso aqui Não quer dar, não dá não Ah não, aqui dá pra galinha, a sorveira pega trigo É agora que eu me lembrei, verdade É agora que eu preciso estar ocupado aí, ele percorre um instante Pronto, o que eu vou fazer gente aqui depois Eu vou, ou eu vou fazer um teto em cima Eu vou fazer outra casa em cima Ou, vou criar um negócio aqui embaixo Pra eu descer pra, assim, ali tem uma caverna No próximo vídeo eu vou tentar ir pra lá, certo? Mas eu preciso de tocha pra ir pra lá Então, o que eu vou fazer? No próximo vídeo eu vou tentar ir pra lá Então, antes de gravar o vídeo Eu vou... Eu vou o que? Pegar... Pegar... Carvão, certo? Criar carvão vegetal Aí eu vou criar carvão vegetal Vou deixar tudo pronto Pra quando... Chegar o momento eu gravo o vídeo Certo? Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Esse foi o vídeo É... Não é muita coisa Vai chegar a tempo que a gente vai fazer Vídeo, assim, resolvendo alguma coisa Descobrindo alguma coisa O foco é que, assim Eu queria muito encontrar aquele zumbi, né? Novamente Mas... Se eu... Se... Se ele aparecer novamente vai ser bom, né? Deixa eu ir ali Antes de terminar o vídeo Eu vou aqui pra ver a... Ela tá crescendo Olha ele ali de novo, gente Vocês viram, né? Acho que deu pra perceber Tem... Um burro aqui Não, um burro que são Minecraft é um burro aqui Tem uma ovelha ali É quando foi pra procurar ovelha pra cama As ovelhas não apareciam Impressionante É... Tem porco Deixa eu matar aquele porco ali Não, deixa eu... Depois eu mato o porco Enfim Vou ter que matar aquele bicho Na moral Deixa eu ir lá Se você gostou do nosso Não, calma aí Que eu não vou terminar o vídeo ainda não Pera aí Eu vou meter a cara pra matar esse bicho Só pra ver a tigraus Que vai acontecer Deixa eu ver se tem algum item aqui pra perder Porque assim O porém é esse Pra cá, miserável Aqui, aqui A fila da mãe Pra cá, bicho Pra cá Vou fazer um cálculo aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mas assim Eu vou ser sincero É engraçado Capacidade de burrice do remover Ele chegou ali Tipo Próximo 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 O que é isso?